Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos fazer a detecção do idioma de cada uma das mensagens, agora que nós já temos todo o pré-processamento dos textos concluído. Para isso, nós vamos utilizar outra biblioteca, que é a biblioteca chamada Space, que também, junto com o NLTK, é uma das bibliotecas mais utilizadas no Python para processamento de linguagem natural. O interessante dessa biblioteca é que nós temos recursos em português, e para nós termos acesso a eles, precisamos digitar o seguinte código, python3-m-space-downloadpt. Executamos e serão baixados todos os pacotes para nós conseguirmos trabalhar com esse idioma. Note que no final é mostrado que o download foi feito corretamente. Vamos fazer uma nova instalação, pip install space-lang-detect, um pacote específico dessa biblioteca Space, conforme o próprio nome indica para nós trabalharmos com a detecção de idiomas. Perceba que o pacote já foi instalado corretamente, e vamos fazer o primeiro teste. From space-underline-lang-detect, import, nós temos essa classe chamada LanguageDetector, vamos criar um objeto chamado pln, que significa processamento de linguagem natural, poderia ser qualquer outro nome, space.load, colocamos o pt, que indica que vamos trabalhar com esse idioma. Podemos observar esse objeto, executamos, e caso seja mostrado essa mensagem langptportuguese, indica que nós já estamos trabalhando corretamente com os pacotes na língua portuguesa. Vamos agora fazer alguns testes com a detecção do idioma, pln, e temos essa função chamada addpipe, criamos o objeto LanguageDetector, definimos um name, um nome para ele, pode ser qualquer nome, eu vou chamar de LanguageDetector, e temos esse parâmetro last igual a true. Quando nós usamos o pipe, significa que nós estamos criando um pipeline de processos. Com essa biblioteca space, você pode criar uma função que recebe um texto, já faz o pré-processamento, faz a detecção do idioma, e também vai fazer a análise e classificação de sentimentos. Por isso que nós usamos essa função addpipe, addpipe, no nosso caso, a última e única etapa, é a detecção do idioma, por isso nós colocamos o last igual a true. Nós não vamos estar trabalhando com essa questão de pipeline, conforme eu citei, porém, nós precisamos usar essa sintaxe para nós fazermos o teste. Vamos criar uma variável texto, este é um texto em português, quando nós trabalhamos com a biblioteca space, nós temos que submeter o texto para essa variável pnl, para ele colocar nesse formato para ser trabalhado com o space. E agora é bastante simples, nós podemos fazer um print, doc, ponto, temos um tracinho, ponto, e temos um atributo chamado language. Executamos, perceba que ele mostrou o language igual a pt, e o score, a probabilidade de ser um texto em português, é de 99%. Nós podemos fazer o mesmo usando outra língua, por exemplo, this is an english text, doc, recebe pln texto, e vamos fazer novamente o print, doc, e colocamos o atributo language, perceba que ele retornou, idioma inglês, também com 99% de certeza. E para nós acessarmos, somente, esse atributo, que é o que nos interessa, nós podemos digitar, doc, language, e passamos o nome da chave, language, de acordo com o que nós temos nesse dicionário. Perceba que ele retorna só o en. Agora, o que nós podemos fazer, é a aplicação dessa função, em toda a nossa base de dados. Primeiramente, nós vamos precisar resetar os índices. Mensagens.resetindex.drop igual a true. Precisamos fazer esse processo, pelo fato de que, na aula anterior, nós apagamos aquelas mensagens, que possuem menos do que cinco palavras. Dessa forma, os índices, eles mantêm o formato original. Por exemplo, se nós temos, o índice 0, 1, 2, e se nós apagamos a palavra no índice 1, o data frame não vai se organizar com os índices. Ele vai ficar o 0, 2, o 1 vai ficar faltando. E como agora nós vamos fazer um for, para percorrer cada um dos registros, nós vamos precisar zerar esses índices. Mensagens. Idioma. Recebe none. Ou seja, estamos criando um novo atributo. E vamos fazer o for. For e em range, 0, lane. Mensagens. Jogamos para um documento. PNL. Mensagens. Passamos o content. Na posição i. E por fim, mensagens. Idioma. Na posição i. Vai receber doc. Ponto tracinho. Ponto language. E acessamos language. Exatamente como nós fizemos anteriormente. Executamos. Ele vai gerar esses warnings, porém não há problema. Terminado o processamento, vamos observar se ele fez corretamente. Visualizamos o nosso data frame. E perceba que nós temos essas primeiras mensagens em inglês. Essa ele acabou colocando errado, como uma mensagem em espanhol. e o restante das mensagens em português. Vamos agora visualizar um gráfico dessas mensagens. Criamos a variável gráfico. E vamos gerar um histograma no eixo x. Nós passamos as mensagens. Idioma. Que é o novo atributo. Gráfico.show. Executamos. Note que nós já temos o gráfico. São 11 mensagens em inglês. 10 mensagens em espanhol. 222 mensagens em português. E aqui temos algumas mensagens em alguns outros idiomas. Aqui nós temos IT, que é italiano. FR, que é francês. E caso você queira saber mais detalhes sobre cada uma dessas siglas, se você estiver fazendo essa análise no seu próprio perfil, você pode acessar esse link e verificar o que significa a sigla desses idiomas que talvez você não conheça. Por fim, nós vamos criar dois sub-data frames, um somente para mensagens em português. Vamos chamar de mensagens PT. Recebe mensagens e aplicamos um filtro. Mensagens, idioma, igual a PT. Vamos observar o shape. Temos um total de 222 mensagens, conforme nós vimos no gráfico. Copiamos esse código. Colamos e vamos criar o data frame. Mensagens EN. Simplesmente mudamos para EN acima. Executamos e temos 11 mensagens, conforme nós vimos no gráfico. Na próxima aula, vamos trabalhar com a geração da nuvem de palavras. Obrigado e até lá.